Estamos de volta no canal Angolana Nervoso TV. Inscrevam-se no canal para estar informado de todos os vídeos. Isto também é notícia. Anunciei a existência de uma lista com nomes de figuras tidas como incômodas ao governo a serem eliminadas até 2022. Entre os visados constam três jornalistas Gonçalves Vieira. A lista posta a circular nas redes sociais apresenta nomes de várias figuras que, segundo o seu autor, podem ser eliminadas de forma seletiva por alegadamente serem incômodas e outras por constituírem risco à manutenção do poder. O plano de acordo com o documento deve ser levado a cabo até antes das eleições de 2022. Entretanto, na sua apreciação, o jornalista José Gama faz uma análise à lista hora publicada. Olhando para a lista, ela traz 14 nomes. E há cinco nomes de personalidades que, direta ou indiretamente, tiveram algum envolvimento em questões eleitorais. Número um, há o senhor André da Silva Neto, que foi presidente da CNE e que, antes de deixar o cargo, enviou, em abril de 2019, uma carta ao senhor presidente da República propondo independência funcional da CNE. Número dois, tem o nome do juiz Sebastião Jorge de Ogubeça, que nos parece não representar alguma ameaça, visto que era a segunda opção do MPLA no concurso que escolheu Manuel Manico para a presidência da CNE. Número três, há o nome de Manuel Aragão, o juiz do cessante do Tribunal Constitucional, que incompatibilizou-se com as autoridades angolanas. Número quatro, tem a juíza Maria da Conceição Sango, que foi a relatora que tinha preparado um acórdão para afastar Manico da CNE e que depois foi combatida pelos seus colegas juízes e andou a receber telefonemas anónimos de ameaças. E, como quinto elemento da lista, tem o nome do jornalista Noco Nogueira, que recentemente publicou um documento da CNE indicando que as últimas eleições foram realizadas sem apuramento eleitoral. Em outras palavras, denunciou que os votos dos eleitores nas últimas duas eleições não foram levados em conta. José Gama pensa que a lista Tornada Pública visa criar um clima de intimidação e pânico no seio da sociedade angolana. O autor da lista, certamente, procurou intimidar e fazer uma chamada de atenção visando dois propósitos. Primeiro é insinuar e recordar que o Estado angolano, para se defender, pode recorrer a métodos violentos. O segundo objetivo foi amedrontar figuras detentoras de eventuais informações classificadas sobre as eleições em Angola. E o terceiro objetivo do autor da lista foi mesmo criar elementos de defesa para desacreditar a própria lista, ao incluir nomes como o do académico português que já aqui citamos. E o jornalista Noque Nogueira, um dos visados da lista, diz que a ser verdade o plano resulta da denúncia feita recentemente pelo seu jornal sobre a alegada fraude nas eleições gerais de 2017. Desde que publiquei, digo eu porque fui eu, por acaso o articulista fui eu, que publiquei a matéria sobre a CNE, que nós não temos uma vida normal. Se vocês puderem aceder ao portal, vão perceber que não é normal. Hoje em Angola, se a gente quiser aceder a um portal, nós colocamos o indenso e rapidamente estamos neste portal. Não se consegue aceder com normalidade ao portal do Isto é Notícia, desde que nós publicamos a matéria sobre as eleições de 2017. A reação do jornalista José Gama e Noque Nogueira sobre a lista aposta a circular nas redes sociais, apresentando o nome de várias figuras que, segundo o seu autor, podem ser eliminadas de forma seletiva até antes das eleições de 2022. Três jornalistas na lâmina de governo são figuras a serem eliminadas até 2022, de acordo com uma denúncia feita pelo jornalista José Gama. É isso mesmo, manos e manos, depois de vocês ouvirem, jornalista José Gama, a fazer esta denúncia, mano, é isso que nós vemos, manos. O MPLA só quer manutenção do poder. O MPLA só quer estar no poder para roubar e destruir o país. Manos, a nossa geração não pode falhar em 2022. Vamos ter que remover mesmo o MPLA. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não nos esqueçam. Se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles balaneares e amigos que se conhecem. Para eles também estarem informados, vemos brevemente no próximo vídeo. E se está bem, vem a notícia.